Tudo está conectado numa planta e é importante que a gente entenda isso. Sobre água e luz, sobre solo e luz, sobre solo e água, sobre temperatura, é inverno, é verão, nutrientes, tamanho do vaso, posição da planta dentro da casa. Isso te leva a uma visão 360 da planta. Mas, enfim, na prática, quais são esses módulos que vão me ajudar? O primeiro deles a gente vai chamar de noções básicas de botânica. Vocês não vão sair daqui formados em botânica. Ninguém vai precisar arrancar os cabelos por causa da botânica. A gente só precisa entender a planta a fundo para saber cuidar dela. Então a gente vai passar por alguns nomes, nomenclaturas e entender como que uma planta funciona por dentro. Só sabendo isso é que a gente vai saber as chaves para saber cuidar bem de uma planta. Sobre essa visão holística, o que a gente quer dizer com isso, com um exemplo mais prático? Quando a gente tem uma dor de cabeça, muitas vezes o que a gente faz? Só tomar um remédio. Mas, na verdade, quando a gente procura um médico, a gente quer mais do que uma solução para aquele momento. A gente quer deixar de ter essa doença, esse problema. A gente quer viver de uma forma mais saudável. Então aí a gente precisa investigar as causas. Então nesse curso a gente vai trabalhar muito essa questão, investigar causas, entender a saúde da planta, no lugar de só focar no problema da planta. Vocês vão ouvir falar muito aqui também sobre observação. Observem as suas plantas, olhem as suas plantas. E olhar não é só passar o olho e falar, olhei, pronto, já olhei. Não, é realmente tentar entender essas causas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.